E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com drogas e munições ontem à noite, foi na BR-153, ali pertinho de José Bonifácio. Segundo informações da polícia, a dupla foi vista em alta velocidade, o que despertou a atenção dos policiais. Vamos ver. O veículo vinha de Cascavel, no Paraná, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os policiais realizaram buscas e encontraram uma grande quantidade de munições, com mais de 2 mil cartuchos intactos. Além de 14 tijolos de craque, que juntos somaram 14,5 kg da droga. O casal foi encaminhado para a delegacia de José Bonifácio. Os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e tráfico internacional de munições de uso restrito.